Tem professores ótimos aqui, de agora, eu tô no pré-intermediate. Quando eu entrei, era mais tranquilo, né? Então, assim, como era o comecinho, então a gente falava que parecia uma creche, né? O professor trata a gente como se tivesse uma creche mesmo, né? O vocabulário. Quando eu já fui pro pré-intermediate, assim, ele é bem mais rígido em sala de aula, o que eu acho que é fundamental. Isso é estranho no começo, né? Então, mas é muito bom. Minha ex-professora falava muito, eu como curto rock também, eu perguntava muito pra ela se tinha pub de rock, alguém que eu podia, um lugar que eu podia conversar. Ela passou alguns nomes pra mim, ela sempre disse que tal lugar tem grupo de conversação e que eu posso ir. A gente já fez, no Sempétricos Day, ali, a gente foi pra rua tudo, a escola inteira toda foi pra rua, fez uma gincana na rua e olhar os monumentos e tal. Atividade todo dia e treinamento de pronunciação e fazer texto e o professor corrige, debate, ah, não, eu tô errando isso aqui, tem que ficar com a frase no passado e me ajudou bastante. Eles são muito ligados com a internet, então sempre mostrar assim, ó, baixa tal aplicativo do Meetup pra tu poder pegar o grupo de conversação, baixa tal pra tu poder estudar melhor inglês. A prova sempre tem, inclusive, ser obrigado a fazer um textinho no final da prova. Você se obriga a ler mais na sua casa, é, tudo, né, você fala, ah, sexta-feira vai ter, você vai ter que escrever, então, independente do tema, é, você vai ter que ter vocabulário, então você se obriga, né, a passar a semana inteira estudando mais pra ter o melhor vocabulário pra fazer, não só a prova, mas você não pode passar tão feio com o professor, porque ele vai ler o que você escreveu. A cantina é nova, tem pouco tempo, eu acho que foi ótimo, assim, eu dificilmente gasto porque eu não tô trabalhando, mas eu odeio quando tem bolo de cenoura, cobertura de chocolate, eu vou ficar só olhando, não vou comprar por enquanto, desculpa, e o atendimento, às vezes, é com a Maria ou com o marido dela, uma Maria incrível, assim. Todos os comestíveis vêm de uma padaria brasileira. A Maria é um trupe brasileiro, não pode falar nada de português na sala, falou, já anota e na segunda manda fora da sala, nada de telefone, é bem mais rígido, assim. Posso fazer bastante amizade, muita gente daqui tá me ajudando, e me ajudou quando eu tive umas dificuldades aí com emprego e com lugar pra ficar e mudar tudo. Antes de vir pra cá, vendo os seus vídeos, a gente viu muita gente falando assim, muitos depoimentos, a galera falando sobre brasileiros aqui, que pode ser que atrapalhe e tal. Eu acho muito relativo, porque eu acho que é você que tem que se esforçar pra ter um nível legal de inglês. Eu acho que é você que tem que se esforçar pra ter um nível legal de inglês.